Desde quarta-feira, dia 5 de maio, as 13 unidades de pronto atendimento ao cidadão, os parques, na capital e no interior, já voltaram a funcionar para serviços emergenciais, como por exemplo a emissão das segundas vias de RG. Mas claro, os atendimentos são emergenciais e são feitos somente mediante a agendamento prévio. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Amazonas, Mirce Salles. Secretária, esse agendamento é importante justamente para controlar o fluxo de pessoas que estão aqui vindo procurar os serviços, não é isso? Nós reabrimos os parques porque há uma necessidade, há uma demanda muito grande e reprimida que nós precisamos atender. Mas é preciso as pessoas entenderem que nós só vamos atender casos emergenciais, onde elas não podem, elas não têm, por exemplo, a carteira da UAB, elas não têm a carteira de um conselho, não têm, por exemplo, uma carteira de motorista, uma carteira de trabalho, que são documentos de identificação que podem ser utilizados substituindo o RG. Porque somente as pessoas que precisam mesmo emergencialmente, como em casos de doença, casos de recebimento de auxílio, o primeiro emprego onde é exigido o RG, e também em casos de doença em que a pessoa precisa ser transferida e precisa por motivo de viagem. Então, somente esses casos emergenciais serão atendidos. De oito da manhã às duas da tarde será o nosso atendimento presencial nos parques. De duas da tarde até às cinco, as pessoas precisam ligar para os nossos telefones, que estão nas nossas redes sociais, podem entrar em contato através do nosso Instagram e no nosso Instagram estão todos os telefones de todos os parques. Se você agendar o seu horário, não vá acompanhado, acompanhado de um amigo, acompanhado do esposo, acompanhado da esposa, dos filhos, porque nós precisamos evitar aglomeração nesse momento. O governo do estado do Amazonas pretende atender essas pessoas, quer atender essas pessoas, mas nós não queremos, né? E há uma determinação do governador de não colocar essas pessoas em risco. Perfeito, secretária Mirti Salles, muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando, os números de contatos das unidades de PAC mais próximas da sua casa estão disponíveis nas redes sociais da Sejuski pelo arroba rede Sejuski. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.